Oi, sociedade! Como ser uma mulher magnética? Uma mulher magnética, ela é irresistível, ela é atraente, ela é impossível de passar despercebida. Onde ela chega, todo mundo repara. Mesmo que você não diga nada, as pessoas vão criar uma interpretação sobre você. E isso é a pura verdade. Então você precisa entender o que você quer passar quando você chega em um ambiente e as pessoas te olham de primeira. O nome disso é intenção. E trazendo para a nossa realidade do vídeo de hoje, é intenção de imagem. Esse cafezinho está muito bom. A mulher magnética, o nome já diz, ela tem um magnetismo. Ela é diferente e ela é muito mal interpretada. Quando a gente ouve sobre estilos e etc, a mulher magnética aparece no estilo sexy. E eu não gosto de usar essa palavra porque, ainda mais no Brasil, essa palavra é muito mal interpretada para qualquer coisa que tenha um outro cunho. Que não tenha a ver sobre você ser atraente, no sentido de atrair pessoas, atrair olhares que vão te converter em algo, não necessariamente tendo a ver com homens ou com um relacionamento romântico, não é nada disso. A mulher magnética, aonde ela chega, ela é anotada, respeitada, ela passa um ar de poder muito grande. A minha pergunta para você que está me assistindo é se é interessante para você ou não ter essa intenção de imagem da mulher magnética. Porque se a sua resposta for sim, fica nesse vídeo que hoje você vai entender tudo sobre a mulher magnética, tudo que você precisa fazer, usar, para ser essa mulher magnética. Porque às vezes a gente tem a intenção, eu tenho a intenção de ser mais magnética, mais atraente, etc e tal, mas eu não sei como fazer. Intenção por intenção não dá. A gente tem que ter atitude e uma estratégia por trás, combinado? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu estou sumida, eu sei. Nossa, está uma correria na minha vida que você não está entendendo, porque eu vou casar em exatos três meses e eu nunca imaginei que seria tanta coisa para a gente resolver. É cor de não sei o que, é bolo, é não sei o que lá, é a saia de quem vai entrar na cozinha. Tipo assim, umas coisas fora do comum. Então eu estou numa loucura. Por isso eu sumi, mas agora estou de volta. Toda terça-feira, vídeo novo no canal. E se você nunca apareceu aqui, se inscreve. Deixa aqui nos comentários o seu nome, de onde você é e se você se identifica com o estilo magnético ou não. Inclusive, às vezes você acha que não, mas eu acredito, assim, que cada mulher tem uma intençãozinha do magnetismo dentro dela, assim, sabe? Porque dá para a gente usar muito ao nosso favor. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo para aquela sua amiga que tem tudo a ver com o estilo magnético. Hoje a nossa conversa vai ser muito legal. Preparadas? Bora! A imagem, a imagem que você passa, o que a pessoa interpreta sobre você, ela tem três pilares. O primeiro deles é a aparência. Segundo pilar é o comportamento e o terceiro, a comunicação. Quando a gente pega os estudos internacionais, você vai encontrar, assim, ó, A, B, C da imagem. O A de aparência, o B de comportamento, porque em inglês é behavior, e o C de comunicação, tá? Então, são esses três pilares que tem quando você chega em algum ambiente que ninguém sabe nada sobre você. Mas a aparência é o que mais se sobressai num pré-julgamento. Ou seja, uma pessoa vai te julgar muito mais pela sua aparência do que pelo seu comportamento e pela sua comunicação. Isso também faz parte do combo. Mas a aparência conta muito mais. Desde que eu descobri isso, eu tenho usado muito ao meu favor, sabe? Eu sei exatamente o que eu quero causar quando eu chego em um ambiente que ninguém me conhece. Porque essa é a ideia. Quando as pessoas já te conhecem, elas já têm ali uma coisa pré-estabelecida sobre você. Ainda assim, é importante usar isso ao seu favor, tá? Então, esses são os três pilares da imagem. Se a gente vai focar no A, que é a aparência, e a gente vai falar dessa mulher magnética, a gente vai entender como essa mulher, assim, o beabá dessa mulher, o passo a passo desse magnetismo, dessa atração, dessa sensualidade. Combinado? Eu vou pegar meu computador aqui e eu vou começar a passar algumas imagens aqui na tela, junto com você, pra você enxergar as características dessa mulher. E no final desse vídeo, você vai entender tudo, principalmente se faz parte do seu estilo ou não. Muitas pessoas vão, assim, se sentir 100% magnéticas. Ah, isso é pra mim. Esse é o meu estilo principal. Outras pessoas podem usar um pouquinho do magnetismo. A verdade é que ninguém é construído com um estilo só, sabe? A gente é um pouquinho de cada coisa. E esse estilo magnético ou sexy, que vocês vão ouvir muito por aí, né? Você vai ouvir muito por aí. Ele é um estilo dentro da categoria dos não clássicos, tá? Guarda essa informação que já já a gente vai usar. Então, vamos lá. A mulher do estilo magnético, ela se importa com três coisas. Eu anotei aqui na minha colinha e não é pra você interpretar errado. A primeira coisa é a sedução. A segunda, valorização do corpo. E a terceira é o glamour. Segura que a gente vai entender tudo isso agora. Primeira coisa, a mulher do estilo magnético, ela tem muita afinidade com as cores escuras, exatamente como essa que você tá vendo. Então, esses tons mais escuros, mais fechados, pra trazer esse ar de mistério. Você vai ver muito essas mulheres usando essas cores nos looks, numa bolsa, num batom, enfim. Onde ela puder, ela vai usar essas cores. As suas características são silhuetas marcadas e aí entra a valorização do corpo. Tá vendo que aqui eu não tenho tanta pele à mostra, mas eu tenho uma silhueta muito bem marcada? Olha que interessante essa segunda foto também. Eu tenho uma silhueta marcada por conta do vestido, mas eu tô com uma sobreposição. tem um decote V, deixo essa pele à mostra, mas não tem nada a divulgar nisso, né? E é uma coisa que as pessoas confundem demais. Um estilo com uma atitude ou você passar do ponto pra qualquer estilo que você tiver, se você passar do ponto, se você fizer errado, você vai causar alguma coisa que não é legal. No estilo magnético não é diferente. Muitas vezes, quando as pessoas erram, elas acabam trazendo essa ideia de vulgaridade. Não é o que vai acontecer aqui hoje, tá? Então, a gente falou dessa silhueta mais marcada, como eu mostrei na foto de vestido, depois o outro vestido também. Olha que legal essa foto da silhueta marcada, porque eu tenho um look que ele tá completamente fechado, assim, mas ainda assim, eu tenho uma silhueta marcada com bastante característica do estilo magnético aqui. O sapato, que a gente já vai falar sobre, o tecido, o jeito, né, de acinturar. Então, você vai ver essa mulher magnética acinturando muito os looks com cintinho. Eu adoro, inclusive, acinturar. E aí, ela pegou emprestado essa camisa de um estilo clássico, por exemplo, pra trazer essa junção que eu adoro, que é como se fossem dois extremos conversando, dá pra você criar um estilo bem legal, uma identidade de imagem bem legal. Mais um look pra vocês verem, que é esse da saia de couro, também canelada, silhueta marcada, acinturando. Você vê que não tem aquela roupa largona, pelo contrário, é tudo mais deixando o corpo à mostra, mas sem mostrar o corpo. Essa é a intenção. Olha essa daqui também, tá com um vestido canelado. Ele é de manga longa e gola alta, mas ainda assim, ela tem características do estilo magnético ou sexy. Aqui, inclusive, ela tá um arraso. Olha o cintinho na cintura, animal print, o sapato, que é um escarpão, bico fino, a cor escura e o batom vermelho, sabe? Todas essas características ela tá carregando no look dela. E aí, essa mulher, ela também ama fendas. Aqui é um ponto de atenção. Se a sua fenda está legal ou não, intencional ou não, vai depender do tamanho dela. Então, é interessante ter um equilíbrio, não só dentro da sua intenção, mas dentro da sua proporção corporal, do seu biotipo, mas as fendas são características. Esse look tá bem legal. Olha esses detalhes do sapato, bico fino, cor vermelha, tecido de veludo molhado. Olha esse look! Tecido de veludo molhado é uma característica fortíssima da mulher magnética. Aqui, ela tem uma lingerie por baixo, que lingerie mostra também é uma característica. Olha o sapato, bico fino e o tom, né? O tom mais escuro. Looks em couro também são característicos da mulher magnética. Ela adora esse couro. Eu tinha passado um look anteriormente, que era uma saia de couro também bem canelada. Aqui tá bem legal. Essa luva dá uma coisa misteriosa, uma coisa sexy. Não, é uma coisa que a gente tá acostumada a usar aqui no Brasil, né? Mas isso aqui são inspirações pra você entender aonde você pode aplicar essas dicas dentro do seu estilo pra dar esse toque de atração, de intenção magnética. Vai ficar legal. O que mais? Olha o animal print. Aí aqui, é interessante, né? porque a mulher sexy do estilo magnético, ela ama oncinha. E aí, é do mesmo jeito. Você vai entender como essa oncinha vai entrar na sua composição. E agora tá mais forte do que nunca, né? Eu vou trazer um vídeo de tendências de inverno pra gente falar sobre isso. Mas olha o cinto, a cinturanda, a cintura. Olha o escarpão. Olha esse vestido aqui. Presta atenção. Um outro ponto de característica é o vermelho. Então, o vermelho pode aparecer no batom, o vermelho pode aparecer no look, no sapato, aonde quiser. E tá vendo como ela gosta de peça mais justa? Tem alguma coisa de vulgar nesse look? Pra mim, zero. Ela tá completamente intencional. Ele tem um detalhe aqui de um kraut que deixa um pouquinho da pele à mostra. A silhueta dela tá marcada, mas o vestido tem um comprimento que não é nada vulgar. Ele é todo estruturado, tá vendo? Ele é chique. Amei. Aprovadíssimo. Se até agora você se identificou com algum look, deixa um likezinho aqui. Olha aí o vermelho aparecendo fortíssimo. Esse tom de vermelho, né, está muito em alta, que é o cherry head. É o vermelho cereja. No batom, no sapato, em um look, nas unhas vermelho, é a cor favorita da mulher magnética. Os tecidos acetinados. Olha esse look aqui. A gente tem um... É slip dress, se eu não me engano, o nome desse vestidinho. E ele é um tecido acetinado, também uma característica forte. Olha o batom vermelho. Olha o escarpão. Olha essa saia da Camila Coelho, que ela colocou a saia acetinada. Esse... Essa pluma na mão, que é bem característico também do estilo magnético. Ele dá até pra brincar no estilo criativo. E ela está com a lingerie amostra. Parece um... Como se fosse uma camisola, não sei. Como se tivesse o shortinho, mas eu acho que está mais pra um bode. Não sei. Mas é nítido que é uma lingerie amostra. Bem característico do estilo magnético. Ah, mas então a Camila Coelho, ela tem estilo magnético? Pode ser que em algum momento, alguma fase da vida dela, ela quis comunicar isso. Não necessariamente ela comunica isso o tempo inteiro. Até porque estilo muda de acordo com a fase da nossa vida. O exemplo mais... É... Intenso disso é quando uma mulher é engravida, né? Quando a criança nasce, nasce o novo estilo da mãe. Porque ela não se reconhece em nada no armário. Porque é uma nova fase. Quando você termina um relacionamento, você quer cortar o cabelo. Então, estilo comunica sensação, estado de espírito. Então, às vezes, você está numa vibe mais magnética. Daqui a dois anos, você está em outra fase. O importante é que todas as fases devem ser vividas e expressadas através da moda. Esse é o ponto. Olha o que temos aqui. Couro misturado com acetinado, misturado com animal print. perfeito. Eu acho que expressa exatamente o que a gente está conversando aqui. E aí, nós temos de sapato, escarpão fortíssimo da mulher magnética. Então, ela ama escarpão. O peito do pé, a mostra. Quanto mais peito do pé, a mostra é melhor. O bico fino, que é bem feminino, bem sensual. Fica lindo. E aí, tem esse sling back que está super em alta. Eu adoro. Olha que lindo esse. Ele tem o bico fino, a parte de trás é aberta e o salto não é tão grande. Apesar de do salto ser uma característica da mulher magnética, você não vai ficar de salto 24 horas, né? Ou melhor, se você aguentar, você pode ficar. Eu não aguento, mas você pode usar um saltinho menor. Você poderia apostar no sling back que ele é sem salto. Eu tenho um John 5, inclusive, bem magnético. E esse aqui está lindo porque ele tem esse invernizado. Parece uma cerejinha, não parece? É exatamente isso que a mulher magnética quer passar. Um erro muito comum das pessoas quando elas tentam trazer o estilo magnético para dentro da sua comunicação de estilo é achar que tudo tem que estar com a barriga aparecendo, com o decote gritando, porque isso significa ser sexy e não é bem assim. Na verdade, a comunicação, ela pode ser feita da forma que você se sentir melhor. Mas, criar essa analogia de que o estilo sexy significa corpo, amostra, não é bem assim. Por isso que quando eu falei que uma das características era atração, valorização do corpo, sensualidade, é a valorização do corpo no sentido de silhueta. Eu gosto de marcar a minha silhueta, não significa que ela está à mostra, não tem nada a ver. Quando a gente fala de intenção, saber exatamente o que eu quero passar para a pessoa que não me conhece é muito interessante, mas mais do que isso é você também conseguir bancar a imagem e a intenção que você quer passar. Então, por trás de uma mulher magnética tem uma postura, né? Então, essas mulheres são posturadas, por isso elas amam o salto, porque deixa mais posturada, tem uma comunicação, tem uma presença. Não adianta você se vestir de um personagem para tentar agradar alguém, em algum lugar, não é por aí. Mas, os estilos são criados também, uma vez que você entende. Então, até o seu jeito de postura muda, o jeito que você se comunica muda também. é interessante entender tudo. Daqui uns dias, eu vou dar uma aula só sobre intenção, uma aula gratuita, inclusive, para você descobrir a sua intenção. Ai, a minha intenção é parecer uma mulher mais madura, porque eu tenho muita cara de menina. Ai, a minha intenção é fazer com que as minhas clientes parem de me pedir desconto. Inclusive, é uma característica de quem não tem intenção bem definida. Se as suas clientes te pedem desconto o tempo inteiro tem alguma coisa errada com a sua imagem. Eu vou trazer essa aula porque eu acho que é a base para todo mundo. Ai, eu vou deixar um link de um grupo do WhatsApp para você entrar, que eu vou liberar ali no primeiro comentário fixado. Se você clicar e esse link não estiver mais liberado é porque já passou. Mas, tenta clicar para você ter essa aula que vai ser muito legal. Vai ser um bate-papo, assim, igual eu estou aqui. Para a gente conversar e entender qual imagem você precisa construir, o que você pode pegar do estilo magnético agora que você já entendeu. Combinado? Agora, vamos entender na prática. Quero mostrar uma pessoa para você. Quando você pensa em artista, quem você acha que tem um estilo magnético, assim, que conseguiria carregar um estilo magnético? A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a Angelina de Olíça. Sabe quem é? Não é possível, né? Não é possível. Acho que só a geração nova que talvez não saiba, nem assim. A Angelina, ela teve um período da vida dela, assim, hollywoodiano, que o principal foco dela era parecer magnética. até porque comunicava muito com a intenção dela de papéis. Se você parar para pensar, os filmes que ela fazia, ela tinha essa coisa, né? Ela era, uau, uma mulher incrível, mas sempre tinha aquela coisa sexy mesmo que ela atirando em todo mundo. Então, eu lembro muito daquela capa de Senhor e Senhora Smith, sei lá, que ela está com um vestido, assim, com uma fenda, um vestido preto. Então, ela carregou esse estilo por muito tempo. Durante o período dos filhos dela pequeno, aí ela já não carregou tanto. Mas nessa época que eu vou te mostrar, tem até umas fotos atuais também, o estilo dela era claramente magnético. E assim, como a Angelina Jolie, você também pode passar essa imagem. Aqui dela, eu tenho primeiro esse vestido vermelho, que tem tudo a ver com o que a gente conversou. Vão aparecer muitos vestidos, porque é Hollywood, né, gente? Tapete vermelho. Então, geralmente, é grau de formalidade. Grau de formalidade, a gente coloca um vestido. Mas não significa que você só tem que usar vestido. Não. Deu pra entender, eu acredito nos outros exemplos, que você pode usar qualquer tipo de peça, desde que você se atente pra essas características do estilo magnético. Então, esse vestido vermelho, ele é super magnético. Olha isso. Hum! Olha o escarpão, o batom, o cabelo de lado, tem toda uma comunicação. Aqui, ó, eu peguei a foto dela bem de costas, porque decote é uma característica também do estilo sexo magnético e não necessariamente precisa ser na frente, né? Pode ser nas costas. Então, ela usou esse vestido preto com esse decote quadrado nas costas que ficou um luxo. Tá vendo que tem um penduricalho assim atrás? É pedraria, essas coisas penduradas que chamam a atenção é característicos dos acessórios da mulher magnética. Ela gosta de volumetria, ela gosta de pedraria, todas essas coisas. Olha esse vestido todo no couro e o cabelo pra trás, bem sexy, né? O olhar cerrado, até o olhar dela é magnético, gente, essa mandíbula, socorro. Esse aqui já é um acetinado sem alça, que também é bem característico. O corset é muito característico. O que mais? Mais um vestido acetinado, então, o vestido tem uma fluidez, mas olha o que ele faz na cintura. Entendeu, né? O raciocínio. Olha isso aqui, que look lindo. Olha o escarpão, escarpão preto. Esse look tem uma mistura de estilos, dá pra ver, mas olha como as características dele têm características fortes do estilo magnético. Olha esse acetinado, escarpão fino. Ela tá sempre com escarpão bico fino, que é bem característico. Olha esse daqui. Todo o corpo em valorização, toda a silhueta marcada, é um tecido acetinado e lá no fundo também lembra um vinil, um couro, não sei. As tiras, que também são características. Olha esse vestido! E aí as pessoas falam, ah, eu não quero, eu não quero ter um estilo sexy, porque eu vou ficar muito vulgar. Aonde, amiga? Olha isso daqui. É muita imponência. Olha que vestido lindo. Olha isso aqui, fenda, cintura com essa ideia de um cinto de couro, acinturando. A blusa tem um acetinado. Como ela colocou, a Angelina é tudo de bom, claro que ela deve ter um stylist, né? Como ela colocou uma fenda bem generosa, olha como ela tapou aqui, ó. Entendeu? A proporção perfeita desse look. O que mais? Ó, aqui a gente tem um look que não tá nas cores pretas, mas o que que ela fez? Batom vermelho. Ela segue no escarpão, segue no vestidinho, canelado, jogou uma sobreposição pra dar uma quebrada no look, porque provavelmente tava frio, e o batom vermelho, minha filha, veio. Olha esse vestido, gala, batom vermelho, fenda, ombros, amostra, perfeita. Tem mais? Esse é o último. Deu pra entender? Deu pra entender como ser uma mulher magnética? Deu pra entender também que é muito mais do que você vai vestir, mas também precisa do comportamento e da comunicação? Agora eu quero saber se fez sentido pra você esse vídeo, se você tem um pouquinho desse estilo dentro de você, e tomara que eu consiga te ajudar a fazer parte do estilo magnético sem ser apenas pra uma intenção que é ai, atrair homens. Não, a mulher magnética é muito além. A mulher magnética conquista o que ela quiser. Um beijo, te espero no meu Instagram, tchau! 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 Tchau!